Fala galera, como vocês estão meus amigos, passando aqui pra desejar uma ótima semana pra todos, uma ótima segunda-feira, recebendo muita mensagem, muita mensagem, o pessoal falando, ah como é que foi, ah você tá bem e tal, galera é, na verdade eu não sei se eu usei o termo certo, roubar, furtar, enfim, na verdade eu tava lá, tava pra começar o show do Bruno Mars já, eu cheguei no fim do dia já, não passei o dia lá, e o tempo todo, porra, o tempo todo eu preocupado e atento ao celular, atento ao celular, e aí eu ficava de olho, botava no bolso e tal, e aí depois que acontece a gente se liga, a gente percebe no modo desoperante da galera, é igual, é igual essas coisas que a gente já viu em, sei lá, Fantástico, Globo Repórter, qualquer jornal desses assim, que a galera é muito absurdamente rápida, muito, e a parada é muito absurdamente rápida, porque você tá naquela muvuca, quando vai, quando foi começar o show, a muvuca fica mais assim, mais espremida, e aí a gente falou, meu, não, vamos mais pra trás, porque aqui tá muito apertado e tal, e eu gosto de ver show, é que, pô, ver show em festival é muito diferente do que ver o show num estádio, mesmo quando você vai num estádio e tal, eu gosto de, porque eu gosto de ver o show e ouvir o PA, gosto de poder ver o palco e tal, e acabou que não é nenhum nem outro, né, ali no meio da muvuca ali, daquele jeito, não é nenhum nem outro, e a gente se distanciou, falou, não, vamos sair, e aí toda hora você sente alguém bater, e bate, bate, só que o negócio é tão rápido, os caras realmente, enfim, é o dom, é o talento pro mal mesmo, os caras pegaram do meu bolso e na hora eu já bati, aí já olhei em volta, na hora eu falei, não é possível, porque na hora você falou, não é possível que isso aconteceu, não é possível, a pessoa pegou do meu bolso, e aí pegou, aí eu não vou mentir que na hora já me deu uma baixada já de, pô, já fiquei chateado pra caraca, falei, não acredito, meu, porque na hora você pensa, pô, é um bem material, é um lance que, né, pô, você trabalha, você, enfim, você não rouba ninguém, você faz tudo certinho, você fala, pô, é uma sacanagem, aí você fala, não, mas tô aqui, vou curtir o show, é assistir o show incrível, não tenho o que falar, Bruno Mars, é Bruno Mars, só que, porra, eu fiquei muito chateado, eu tô muito chateado, porque assim, eu não sei de quanto em quanto tempo eu troco o celular, mas de 2018 pra cá eu já troquei algumas vezes, a última vez até foi esse ano, e sempre vou lá, troco, faço aquela coisa de botar um celular, troco outro, aí pá, aí Cláudio, dizer que, cara, dessa vez, eu não tinha o celular pra fazer a transferência, transferência, então, eu falei, ah, vou baixar o iCloud, normal, cara, o iCloud baixou e por alguma razão, e eu não, já, já fiz um milhão de vezes, já fui, já, já, não tem o que fazer, o iCloud simplesmente para em dezembro de 2018, eu tô muito chateado, tô muito chateado, porque tantas vezes eu troquei o celular, fiz o upgrade, troquei de um pro outro, nunca tive problema, que eu nunca ia imaginar que pudesse acontecer uma parada dessa, perdi tudo de 2019 pra cá, galera, perdi tudo, assim, perder, né, obviamente, precisa ter umas fotos, a equipe tem umas fotos, é, desde que eu fiz o Stories, algumas pessoas já me mandaram, é, alguns arquivos, a Cat também tem muita, muitas coisas de foto nossa, a Cat fez, mas tem coisas, assim, que não tem preço que eu perdi, coisas que eu gravo, que eu filmo, fotografo, então, pô, tem, tem show nosso na Europa, show nosso na Ásia, making of, bastidores, é, eu tinha no celular, é, o ano passado o Kevin Dorsey veio pra cá, a gente foi pra um estúdio, e ele fez um pente fino, né, a gente tocou as músicas todas, e aí era muito legal, porque ele falava, ah, essa música tá perfeita, gente, por favor, nem mexam, e aí tinha músicas que ele falava coisas mínimas, sabe, assim, ah, olha, sentou aqui, sentou ali, ah, deixa esse timbre mais assim, mais essa, e, pô, eu tinha muita coisa desse dia gravado, perdi, perdi várias coisas incríveis que eu tinha dos shows nos Estados Unidos, da estreia da gente, o ano passado, na Broadway, eu tô muito, muito chateado mesmo, galera, tô muito chateado, porque, pô, são coisas que eu não fazia ideia, achava que tava tudo sob controle, tava com o backup em dia, e perdi coisas também, fotos pessoais de quando a gente se mudou pra cá, fotos da minha avó, da minha tia, é, imagens, fotos que eu posso recuperar, de repente, dar um jeito de olhar ali na minha mãe e tal, mas, aquela foto que, de repente, eu trocava ali com a minha tia, e a minha tia me mandou, e eu tinha salvo, essas fotos perderam, né, porque, quando ela se foi, eu lembro que eu entrei no WhatsApp, salvei tudo e tal, e, pô, deu pane, o WhatsApp mesmo, o WhatsApp recuperou, o WhatsApp recuperou conversa, tipo, da semana passada, aí tem do começo do ano, aí tem duas do ano passado, enfim, então fica a dica aí, se você tem, né, tem gente que não, 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 não usa o celular pra isso, mas, enfim, se você armazena coisas que você considera importante no celular, fica atento com esse backup, porque, pô, eu tô até rouco, porque, não é nem que eu gritei no show lá e tal, porque, quando eu vou em show assim, eu realmente cuido muito da voz, eu não grito e tal, embora, embora o que deixe a gente rouco muitas vezes em show, é porque a gente fica falando alto, né, você quer falar com a pessoa do lado, você fala muito alto, é, mas, cara, eu tô assim porque eu passei a madrugada acordado, é, tentando rastrear aí, tentando abrir, e abre aí, Cláudio, e, porra, cara, então é uma merda, porque é um prejuízo financeiro, e é um prejuízo daquilo que não tem como você mensurar valor, sabe, é, um pouco é recordação, um pouco é a história que você faz, então, é, cara, eu tô bem chateado, tô bem chateado. Então, façam o backup, busque a sua forma melhor pra fazer o backup, mas faça, e, é, muita gente salva aqui as coisas que a gente coloca, que a gente posta, é, se vocês tiverem coisas salvas, à medida que eu for percebendo o que eu tô, à medida que eu for percebendo o que eu não tenho mais, é, se puderem me ajudar a recuperar, de alguma forma, óbvio que o que eu tinha guardado, que, né, era pessoal, perdeu, acabou, mas algumas coisas que, de repente, eu postei, tá bom? E é isso. Tchau. 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 show em Los Angeles, isso, perdi, perdi, e aí, teve uma pessoa que me deu uma ideia muito boa, que a pessoa falou assim, Rodrigo, você, você tem quase um milhão de seguidores, né, praticamente um milhão de seguidores, e dentro desse milhão de seguidores, tem gente de bem, gente de mal que te segue, tem todo tipo de gente, então, faz um apelo, e aí eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou, o meu próximo story vai ser compartilhando esse build, e se você puder compartilhar aí nos seus stories, vai ser realmente um apelo pra pessoa que encontrou, é, porque eu tive, infelizmente eu tive esse problema, é, meu iCloud salvou arquivos bestas, até um dia antes do roubo, tá salvo, e coisas de um ano, dois anos atrás que são importantes pra mim, eu perdi, então eu vou fazer esse views, meu próximo story vai ser aqui, compartilhando, se vocês puderem compartilhar esse views, vai que a gente chega no, na pessoa que encontrou, e eu só quero o conteúdo, eu pago um resgate pelo conteúdo. Fala galera, Rodrigo Tizer passando aqui, tô fazendo esse views, porque um seguidor me deu uma ideia, pra quem não sabe, é, eu fui roubado, ou perdi meu celular, no, no show do Bruno Mars, no The Town. Fala pessoal, passando aqui mais uma vez, é, desde a hora lá que eu fiz o Reels, eu já recebi muita mensagem, muita mensagem, é, já recebi link de gente vendendo iPhone que não era o meu, já recebi link de gente que encontrou iPhone que também não era o meu, e aí eu tava conversando com uma pessoa que tava no show, lá no meio do show, e ela contou uma coisa, e aí eu vou dividir com vocês, ela falou que na hora, não roubaram o dela, mas na hora, começou uma gritaria, que alguém começou a gritar que foi roubado, roubado, roubaram, roubaram, e aí começou uma gritaria, uma muvuca, todo mundo, e tal, daqui a pouco, tinha um monte de celular no chão, um monte, e ela falou que encontrou alguns, inclusive essa pessoa, é, que é uma menina muito legal, ela, ela, ela conseguiu encontrar o dono de vários celulares, ela falou, e ela falou que esses celulares todos, olha só, os celulares, assim, a grande maioria já tava sem chip, os que tinham chip, todos sem capinha, inclusive quando acaba o show, é, quem foi lá, no The Town, pode ver isso, a gente vai embora, infelizmente isso é uma característica de festival, é muita sujeira, muita sujeira, é capa de chuva, garrafa, é, garrafa não, é, capa de chuva, copo de bebida, cigarro, a quantidade de capinha de celular é bizarra, e ela falou que todos esses celulares estavam já no modo avião, e sem capinha, ou seja, quando a galera começou a gritar, roubo, roubo, não sei o que, a pessoa que tava roubando, se desfez de todos os celulares, porque se alguém pegar, ela tá livre de flagrante, a pessoa falou, não, eu não tô com nada, então, fica uma dica, eu me senti até um otário, quando for roubado, começa a gritar que nem um filha da puta, foi roubado, foi roubado, juro, façam isso, porque vai que o celular cai no chão, alguém fala, ó, achei aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meu Deus do céu, se for da tua vontade, faz a minha vontade, que às vezes a minha vontade pode ser a sua vontade, e se Deus quiser, o Senhor vai querer o que eu quero, e o Senhor vai fazer da sua vontade, a minha vontade.